E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para mostrar para vocês a nova Fiat Strada. Esse carro só vai ser lançado dia 26 de junho, mas eu vou adiantar hoje uma série de detalhes aí da picape que certamente vão interessar muitas pessoas. Como deu para perceber, a caminhonete da Fiat mudou completamente, inclusive vem sendo chamada aí por muita gente de mini-touro, né? A gente pode ver aqui a semelhança na lanterna com a touro, a diferença, a tampa da mala enquanto a touro abre como se fosse a porta de um armário para fora. No caso da estrada, ela abre como a maioria das caminhonetes mesmo, para baixo, né? Quero aproveitar para mostrar o interior. Aqui, a versão que a gente está vendo é mais caprichada. O interior, a gente consegue ver aqui, ó, que tem realmente uma mistura de itens de carros mais baratos da Fiat, como Uno e Mobi, e também alguma coisa da própria Fiat Toro, né? Só lembrando, esse modelo que vocês estão vendo aqui é a versão cabine dupla, um motor 1.3, de 109 cavalos de potência, mas a Fiat também vai oferecer ela na cabine simples, inclusive com outra motorização, no caso 1.4, com 88 cavalos de potência, que aí vai ser mais voltada realmente para quem quer um carro para o trabalho. Essa daqui é a nova Fiat Strada. E aí? Gostou? Preços e outros detalhes só serão revelados no dia do lançamento, que é dia 26 de junho.